Galera, eu comprei na Pichal Essa placa eu comprei no boleto Paguei mil reais Vamos lá então Eu comprei na terça-feira Era pra chegar na sexta Mas o carteiro vacilão não entregou na sexta Vamos tirar aqui A nota fiscal Devagarzinho aqui, de boa Com a minha faquinha Essa é a GTX Eu comprei, foi uma GTX 1060 De 6GB Da PNY É a placa de vídeo mais barata do mercado Tá aí Nota fiscal Deixa eu tirar esse plástico Não sei se eu abro aqui ou do outro lado Acho que é aqui mesmo A minha placa de vídeo Atual é uma R7 370 4GB Da Paul e Paul Cara, eu resolvi Sair fora da AMD A placa é boa Mas Eu sempre gostei da NVIDIA Agora Placas da AMD É mais pra É um custo-benefício As placas são baratas Não são caras Vamos lá Eu não tenho estilete Então vai na Tapatinha Bom, abri do lado errado Eu abri do lado errado Tanto faz, cara Eu quero é a placa Isso aqui não é plástico bolha, galera Isso aqui Tá sem ar Caraca, mano Isso aqui, galera PNY GeForce GTX 1060 Ela é uma placa muito boa 6GB Ela é Gameworks VRworks G5 DirectX 12 Tá aí, galera Vou mostrar aqui atrás Pra vocês também Pessoal, eu não sou técnico Eu não sou técnico Eu não vou saber explicar O que essa placa faz É uma boa placa Eu pesquisei Eu vi os tutoriais É uma boa placa Não é uma placa ruim Tá aí Vamos tirar esse plástico Cadê a plaquinha? A plaquinha não A faquinha Tirar do plástico Assim sim, galera Caralho Olha aí Dá pra ver a placa Aqui atrás Poxa Muito bacana Caixa bonita Beleza Vamos abrir aqui Deixa eu Fechar aqui Bonitinho Beleza, galera Tá aí A caixa Vamos lá Agora Por onde que eu abro Isso aqui Agora Acho que é por aqui Galera Olha só Como é que vem A placa Ela veio meio Vem com essa espuma Aqui Protetora Caraca Muito bacana Muito show Chega de espuma Vamos agora Vamos agora Pegar a placa Aqui Nossa Placa Tá aí Galera A placa Se eu aproximar Pra vocês Aí Fica legal Deixa eu mostrar Aqui atrás Ela não tem Blackplate Né Não sei se é assim Que fala Ela tem aí Duas fãs Né Tem as entradas Aqui HDMI DVI Por aí vai É uma placa Bonita Galera Muito bacana Muito show Ela é Esse negócio Ela é de plástico Né Isso aqui é plástico Esse negócio aqui Ela é toda de plástico Paguei no boleto Mil reais Né Dei mil reais Nela No boleto Mil reais E oito centavos E no boleto Você pagando a vista Sai muito mais barato Legal Deixa eu botar a placa Aqui Ai Devagarzinho Aqui Pra não Aqui tem mais uma espuma Aqui Outra espuma Um fundo Um fundo aqui Que tem Aqui vem Manual De instalação Guia de instalação Né Essa é uma fonte De seis pinos Galera Seis pinos Tá aí Tá aí O manual CD de instalação Eu não vou jogar fora Muita gente Ah Vou jogar fora Eu não vou jogar fora Tá aqui Guia de instalação Não Aqui são os drivers E aqui Os conectores Para quem não tem Na fonte Entrada Esses cabinhos De seis pinos Então tá aí Tem um cabinho E nada mais Galera Vou ficando por aqui No meu unbox Muito obrigado É você que assistiu É um unbox simples Eu não sou técnico De nada Eu não gostaria De explicar nada Mas é uma boa placa É uma GTX 1060 De seis gigas 192 bits É a placa de vídeo Mais barata Que tem no mercado Mais barata Comprei na Pichal Tá aí Vou poder jogar Os jogos Com muito mais qualidade Né Deixa eu mostrar aqui Muito mais qualidade Full HD A maioria dos jogos No Ultra Agora vai ser sinistro Vou ficando por aqui Galera Muito obrigado A você que assistiu Não é inscrito Se inscreva no meu canal Deixa aí o teu like Deixa também o teu comentário Compartilha no Facebook Com seus amigos Tá certo Um forte abraço Galera Tchau 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 Tchau